Foram muitos anos de trabalho Para Moçambique iluminado Aí que foram muitos anos de trabalho Para um futuro muito brilhante Não vandalizar Infraestruturas elétricas Não roube energia Não venda para os terceiros Não vandalize por favor Infraestruturas elétricas Não roube energia Não venda para os terceiros Quarenta e cinco anos Iluminando Moçambique É Deus Até 2030 Energia custo zero É Deus Não deixe eletrodoméstico ligado sem sua superfíção Não construa sua casa embaixo da linha de média e alta tensão E não deixe a criança brincar Tô com os filhos ligado à energia Não façam ligações clandestinas, não Clandestinas Não mexe nos cabos elétricos Não mexe, não Se tiver avarições clandestinas, não mexe nos cabos elétricos Se tiver avaria, ligue para É Deus É Deus E não deixe eletrodoméstico ligado sem sua superfície Não mexe, não mexe nos cabos elétricos Não mexe nas pessoas Então, às vezes, não mexe nos cabos elétricos Não mexe nos cabos elétricos Não mexe nos cabos elétricos Não mexe, não mexe nos cabos elétricos 45 anos iluminando Moçambique Até 2030 a energia custa zero A segurança está em primeiro lugar